Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago uma expressão idiomática do inglês para você aprender e praticar. So, are you ready? Let's go! E a expressão idiomática de hoje é deep pockets. Deep pockets, que na tradução literal seria bolsos profundos, é uma expressão usada quando queremos dizer que uma pessoa ou uma organização possui ou tem muito dinheiro. Então veja a expressão nesses exemplos. Então vamos fazer uma lista de todos que conhecemos que possuem muito dinheiro e ver se alguns deles querem investir na nossa empresa. People think the government has very deep pockets, but in fact it's broke and it's borrowing from banks and other countries. As pessoas pensam que o governo tem muito dinheiro, mas na verdade ele está quebrado e pegando empréstimos de bancos de outros países. Muito bom! Obrigado por assistir! E essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class!